O tema desta quarta edição da conferência foi os desafios do Brasil na inserção internacional As ideias apresentadas no evento ajudam a direcionar o governo na adoção de políticas públicas O nosso objetivo aqui ao formular estratégias de Estado é sempre ter como foco os ganhos comparativos para a sociedade brasileira e também para o país O ministro da Secretaria-Geral da Presidência citou a credibilidade do país junto a organismos internacionais Segundo ele, o protagonismo do país no exterior precisa se converter em benefícios para a sociedade A política exterior deve ser vetor de desenvolvimento e de superação de gargalos tecnológicos, comerciais e financeiros Deve resultar em aumento de nossa influência externa, da projeção do nosso poder e de aumento da capacidade produtiva do país e da qualidade de vida de sua população Para este pesquisador da Universidade de Tel Aviv em Israel, o Brasil tem as credenciais para ser um líder global O Brasil tem o recurso, a capacidade e certamente a disposição para se comportar como um grande ator no sistema internacional